Ah, então Naruto, é... Cadê a Duda? Ela falou que é junto, mas sabe, aqueles ataques... Naruto? Ah, já sumiu de novo esse meu sensei. Não, mas... Ah, eu não... Dessa vez eu não vou ocupar ele. Porque, pra quem não sabe o que está acontecendo, a vila de Konoha está sendo atacada pelo Orochimaru. E, sei lá, deve ter mais alguns outros ninjas também atacando, que não é só o Orochimaru que está atacando, eu tenho certeza disso. E o Naruto deve ter voltado pra proteger, já que ele é o Hokage. E a Duda, eu não sei pra onde foi. Eu acho que o Sasuke levou ela pra outro lugar. Acho que o treinamento de Uchiha deve ser diferente. Mas, enfim, o Naruto falou que eu tenho que treinar o mais rápido possível pra voltar pra Konoha e ajudar. Se ir até lá, ele já não ter acabado, né? Porque o Naruto é forte pra caramba. E fora que tem o Sasuke também, que é muito forte. Enfim, ele falou que eu tinha que treinar a minha energia natural e o meu elemento do vento. Porque até aí, com isso, eu vou aprender a fazer o Rasengan. E com a energia natural, eu posso entrar em modo Sene. Cara, isso é muito louco, véi. Mano, mas tá, eu tenho que concentrar. E ele também falou que deixou um pouco do chakra da Cube dele comigo, mano. Isso quer dizer que eu tenho uma porcentagem da Cube dentro de mim. Isso é loucura. Loucura mesmo. Então, ele falou que tem uma arena de treinamento aqui. Eu não sei. Onde? Ah, tá. Eu já, 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 já enxerguei. Já enxerguei ali. Tudo bem, tudo bem. Ai, ai. Mas, enfim. Galera, se você gosta dessa série, não esquece de deixar aquele like boladão. E, velho, compartilha com todo mundo que todo dia tem vídeo às 11 e às 18 horas no canal. Beleza? Então, confere lá todo dia. Domingo a domingo tem vídeo no canal. E quem quer participar dessa série, deixa o like no comentário. E uma frase que eu vou estar colocando no NPC assim que acabar essa guerra. Porque, guerra não. Assim que eles pararem de atacar a vila. É, 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 é. Assim que eles pararem de atacar a vila. Espero que não tenha guerra. Porque a Orochimaru falou alguma coisa de guerra. Ah, mas, enfim. Chega. Eu não posso ficar me enrolando aqui. Eu tenho que treinar. Porém, que eu tô treinando sozinho, cara. Isso tá chato. Espero que venha mais alguns ninjas pra cá pra treinar junto. Mas, vamos lá. O que que eu posso fazer? Hum... Ah, você também quer saber? Naruto me deu comida pra caramba. Aqui eu sei que dá pra treinar meu jogamento de kunai. Porque eu sou muito ruim nisso. Tenho que melhorar. Porque, nossa, eu nunca acerto essas coisas. Aqui dá pra treinar muito bem as minhas... Kunai. Shuriken. Cara, mas isso aqui é tão chato sozinho, mano. Ah, vai fazer o quê, né? Tenho que treinar. Quando o Rota está sendo atacado, eu não posso ficar lá. Por quê? Porque eu sou muito fraco. Sou muito fraco. Sou ruim. Ah lá, já errei uma. Deixa eu atacar aqui um monte. Eu tenho que treinar meu jutsu também. Deixa eu pegar aqui. Beleza. Eu tenho que treinar o meu jutsu urgentemente. Sabe que tem que matar aquele porquinho? Vamos lá. Tá vendo? Eu tenho que treinar muito mesmo. Sou muito ruim. Eu não acerto o porquinho. Acertei. Caraca. Tô ficando bom. Bom, o Naruto falou que eu tenho dois elementos. E isso são um pouco raro. Eu tenho vento e fogo. Então eu posso fazer tanto golpe e fogo. Tá, eu errei de novo. Eu tenho que aprender. Eu não sou muito bom nisso. Eu não sou muito bom nisso. Aqui eu acertei meu jutsu. Meu jutsu bola de fogo. Eu tinha que dar um nome pra isso. Super bola de fogo. Eu quero fazer esse jutsu junto com o Rasen. Eu sei que eu consegui aprender ele, né? Deixa eu tentar concentrar meu chakra aqui agora. Eu preciso encher meu chakra. Ok. Bom, vamos continuar esse treinamento. Tem muita coisa pra fazer. Eu tenho que ficar tacando kunai. Treinando minhas kunai. Minhas shurikens. Tem um porquinho aqui, né? Acho que eu posso. Acho que não vai mal treinar esse porquinho, né? Toma, 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 toma. Nossa, mas eu não sou muito bom. E eu tenho que tomar cuidado. Ele falou que ia deixar algumas coisas escondidas também. Pra eu aprender também sobreviver no meio de uma guerra, né? Aqui o que é? Pra onde isso aqui me leva, cara? Nossa senhora. Já não tenho muito controle nos meus pulos. Ok. Isso aqui me leva pro outro lado. Ele falou que ia ter uma parte que eu podia usar jutsu pra destruir aquela montanha. Interessante isso. Então eu tenho que fazer isso aqui sem... Isso aqui é difícil, cara, esse parkour aqui, mano. Tem que eu fazer rapidinho? Não, 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 não. Droga. Sobe. Ok. Ah, acho que não vai ser tão fácil assim. É, eu não... Eu podia atravessar a água, né? Ele não tá vendo aqui, mas sabe? Eu tenho que levar esse treinamento a sério, mano. A sério mesmo. Porque, velho... Deixa eu andar na água. Eu podia também andar na água. Nossa, aqui eu não posso andar na água. Que doideira. Que louco. Que água doida. Eu não consigo andar nessa água. Ela não deixa eu subir. Ah, deve ser por isso, então. Que eu tenho que atravessar ali. Acho que eu não consegui nem pro outro lado. Acho que eu só consigo ir pra essa estrutura. E ali tem outro... Ah, esse lugar aqui foi onde ele falou pra eu ficar naquele piquinho ali. Nem ferrando. Eu tenho que ficar ali pra sentir a energia natural e com isso começar a treinar o Rasenga. Cara, mas isso não vai ser tão fácil, mano. Não vai ser tão fácil. Eu tenho que fazer todos esses testes aqui pra ver se eu consigo. É, são testes pra caramba. Primeiro eu tenho que fazer esse teste do parkour aqui, mano. Que tá sendo... Não! Uh, eu achei que tinha caído. Consenso... Não! Ah! Droga! Mano, eu sou muito ruim, cara. Eu preciso ficar forte logo, certo? Se eu tivesse treinado mais e mais e mais, não tinha nada disso acontecido. Ah, mas o Naruto também não me ajudou muito. Na moral. Ele não me ajudou... Ele não me ajudou nem um pouco. Ele nunca fala com o jeito. Ele sempre some. Tá, dessa vez eu não posso culpá-lo como eu falei. Porque, né? O Naruto tá sendo atacado. Mas... E eu me transformei num Junin. Ah, que saco! Eu transformei num Junin. E ele falou que ia me ensinar coisas. Mas essa... Daí a Vila foi atacada. Tudo bem, mas depois que... Que nós derrotar o Orochimaru. E seja lá quem for, que esteja junto com ele. Ele vai me treinar. Eu não quero nem saber. Ele vai me treinar. O que foi isso? Eita! Tá. Pelo jeito eu não posso usar nenhum dash, nem alguma coisa que algo me interfere nisso. Então, ok. Eu tenho que... Eu tenho que pular normal. Eu tenho que fazer as coisas normal. Sem dar dash pra frente. Então, isso aqui pode... Não! Ah! Isso aqui é muito difícil! Eu vou ficar, tipo, anos aqui. Eu nunca vou poder voltar lá. Ah! Que saco! O problema é na churiquinha. Eu vi que eu tô melhorando. Deixa eu... Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Isso aqui não pode ser tão difícil, cara. Não! Ah! Sério, mano. Sério. Eu sempre achava que era bom nessas coisas. Mas agora, vendo aqui nesse servidor, eu vi que eu sou horrível. Que saco mesmo. Não posso nem participar... Da guerra que tá acontecendo. Tenho que ficar aqui, treinando. Que ódio! Eu me sinto um paraca desse jeito. Um bobalhão. Mas agora vai. Agora vai. Aqui eu tenho que... Beleza. Agora foi. Essa parte que vai ser fácil. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Uh! Conseguimos. Beleza. Caraca, mano. Achei que eu nem que eu consegui aquele trem, não. Mas tudo bem. Eu tenho que ir pra lá treinar o meu Jutsu bola de fogo. Porque é o Jutsu que eu não consigo controlar muito bem ainda. Não! Ah! Saco! Tudo de novo. Calma. Vamos concentrar aqui. E vamos fazer isso aqui rápido. Uhul! Uhul! Nossa, fiz muito rápido isso aqui. Caraca, mano. Beleza. E aqui eu posso treinar o meu Jutsu bola de fogo. A Sakura falou que era bom comer esse negócio aqui. Que ia me dar mais chaca de recuperação. Então vamos lá. Vou recuperar. Sentiu o chakra. Boa. Sai daí, galinha. Boa. Nossa, porque eu estou cada vez melhor com isso. Nossa, isso é ótimo. Você é louco! Agora posso fazer, mano. Meus Jutsus. Ótimo. Opa. Volta pra lá. Mais longe. Recuperar meu chakra. Agora eu vou fazer aqui. Estilo fogo. Bola de fogo. Nossa, agora eu estou conseguindo. Na hora, mano. Isso é muito bom, velho. Caraca. Não. Agora sim, mano. Até que esse treinamento está dando... Está dando... Solução, mano. Vamos de novo. Vamos de novo. Vamos lá. Estilo fogo. Bola de fogo. Ótimo. Eu vejo que cada vez ela está indo mais rápido, mais forte e maior. Isso quer dizer que ela está ficando mais forte mesmo. Ok. Aqui eu tenho que passar um bom tempo. Ele falou que uma semana ia voltar aqui. Em menos de uma semana. Acho que uma semana vai demorar muito, né? Eu espero que ele venha antes de uma semana. Mas vamos ver. Talvez ele esteja me observando por aqui, né? Deixa eu vir por aqui. É só estranho que eu não... Agora foi! Agora eu consegui andar na água. Caraca, antes não estava dando não. Hum. Tudo bem. Beleza. Agora o próximo treinamento vai ser o mais difícil. Tentar sentir a energia natural. Aqui... Já começa errando. Boa, Sky. Isso mesmo. Você vai ser um grande ninja desse jeito. Aqui eu tenho que sentir a energia natural. Nossa, mano. Não está muito expulso. Beleza. Beleza. Ok. Ah, eu tenho que sentir a energia natural aqui. Fica aqui. Não! Boa, boa, boa. Esqueci. Não bem que eu... Como é que dá para vir daqui? Beleza. Agora vamos vir aqui. Ok. Agora aqui eu tenho que sentir a energia natural. Eu tenho que deixar ela. Vamos lá. Cara, eu não consigo manter muito tempo. Vamos de novo. Ai. São coisas boas. Cara, eu não consigo. Quando eu vejo que está chegando algo muito forte, um chakra muito forte, desaparece. Vamos de novo. Caraca, mano. Agora eu estou começando a entender, mano. Vamos de novo. Gente, o Naruto falou uma vez para mim no treinamento. Esquece tudo e apenas sinta a energia da Terra. Tá, vamos esquecer tudo e sentir a energia da Terra. Caraca, mano. Consegui. Nossa, mas eu estou vendo meio de diferente, mas... Caraca, eu sinto um poder imenso. Imenso. Caraca, acho que essas frutinhas que me ajudaram. Nossa. Agora tem outra coisa que eu tenho que treinar. Aproveitar que eu estou com essa energia. É o mais complexo. O Rasengan. Vamos lá. Não foi? Não foi? Vai, vai, Sky. Vai. Vai. Quase. Vai. Não. Espera aí. E se eu usar um clone para me ajudar? Calma. Talvez isso funcione. Vamos, 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 vamos. Talvez realmente... Um clone funcione. Ok, fiz dois clones. Agora vai. O outro clone está sendo igual besta, mas eu vou usar isso aqui. Vamos lá, vamos lá, clone. Quase. Vamos. Mais força. Mais força. Vai. Droga. Vamos tentar de novo isso. Agora vai. Concentra de novo. Concentra a energia natural. Nossa, cara. Meu clone está ficando muito mais forte também. Caraca, mano. Vamos lá, vamos lá. Vai, vai. 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 Tamo quase lá. Vamos tentar de novo. Vamos lá. Vai, vai, vai. Clone mais rápido, mais rápido. Pense em uma bola. Vai, 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 vai. Ah, eu vou conseguir esse trem, mano. Vamos de novo, clone. Vamos lá. Agora vai. Eu tenho que ajudar a vida. Vamos lá. Eu quero ser o melhor desse servidor. Eu quero ser o melhor de todo mundo. Então vamos. Eu tenho o chakra da cube. Agora eu estou conseguindo dominar o chakra natural. Vamos. Eu estou conseguindo ir rápido, cara. O progresso rápido que eu estou fazendo. Vamos. De novo. Agora vai. Foi. Olha isso aqui na minha mão. Olha isso aqui na minha mão. Preciso saber se isso aqui é forte. Vai. Ah. Será que isso aqui é forte? Será que isso aqui é forte? Vai, vai, vai. Tô. Ô, louco. Vou tentar fazer de novo. Vou tentar fazer de novo. Concentra. Concentra. Foi. Agora vai. Vai, 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 vai. Vai, vai. E a Zengan. Que louco, mano. Só preciso treinar mais um pouco aqui. E eu estou pronto para ir para a batalha. Aguardem. Agora eu quero ver essa história. O Timaru está atacando a vila de Konoha. Eu estou treinando o máximo possível. E eu estou voltando. Mais forte do que nunca. O Timaru, você cuida. Whisky. 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 Obrigado.